Resposta de Deus para a tua vida. Sim, vai ficar tudo bem. Esse momento difícil é passageiro, não é uma sentença para a tua vida, mas é um amadurecimento para a tua história. Eu estou forjando o teu caráter, filho. Acredita, você vai sair mais forte dessa situação. Eu sou o teu Deus e jamais te deixarei sozinho. Eu estou no controle, cuidando de cada detalhe. Vou eu fortalecer o teu coração e a tua estrutura para você continuar mediante a essa adversidade. Você vai seguir de cabeça erguida, porque o que eu tenho para você está bem próximo. Você vai atravessar este mar com os pés enxutos, porque do outro lado a vitória é certa. Prepara o louvor de gratidão, um culto de ação de graças, porque o que vai acontecer vai ser grandioso, é forte. Então descansa, confia, porque eu continuo sendo Deus. Obrigado. 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 Obrigado.